Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma dedução para a fórmula que nos permite calcular o cosseno da soma de dois ângulos. Primeiro, vamos desenhar aqui um triângulo retângulo em que aparece aqui um ângulo de medida alfa, portanto, um ângulo aqui agudo, porque ele não é o ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, a gente tem um ângulo de 90 graus e os outros dois ângulos são ângulos agudos. Então, alfa vai ser um dos ângulos envolvidos aqui no processo, ok? Muito bem, vamos aproveitar um dos lados desse triângulo, o lado aqui AB, e vamos construir outro triângulo, tá certo? Outro triângulo retângulo, no qual aparece aqui um ângulo de medida beta. Beta também é um ângulo agudo, né? E a gente tem aqui um triângulo retângulo, a gente aproveitou esse lado aqui do triângulo original, e construiu outro triângulo aqui embaixo, tá bom? Como que a gente vai deduzir a fórmula que nos permite calcular o cosseno de alfa mais beta? O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a lei dos cossenos, isso é algo que a gente já conhece. Professor, utilizaremos em qual triângulo? No triângulo ACD, ok? Vamos começar a partir do lado CD. O lado CD mede, obviamente, A mais E. Então, você vai escrever o quadrado de A mais E, pela lei dos cossenos, hein? É igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, ou seja, o quadrado de B e o quadrado de D, menos duas vezes, quem? B vezes D, vezes o cosseno do ângulo entre esses lados, que mede em B e D, o cosseno do ângulo alfa mais beta, que é esse ângulo todo aqui, tá bom? Então, utilizamos aqui a lei dos cossenos. Aqui no começo, você tem o quadrado de uma soma. Você lembra? É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Muito bem. Nós temos aqui B². Repare que B é a medida da hipotenusa nesse triângulo retângulo. Então, onde tem B², eu posso trocar por A² mais C², tá bom? Pelo Teorema de Pitágoras. Onde tem D², eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer com esse triângulozinho aqui de baixo. Onde tem D², eu vou poder trocar por C² mais E². Onde tem D², eu troquei por C² mais E². Utilizei o Teorema de Pitágoras nesse triângulozinho aqui de baixo, tá bom? O restante eu vou apenas repetir. Então, menos 2 vezes B vezes D vezes o cosseno de alfa mais beta. A gente quer isolar o cosseno de alfa mais beta. Mais do que isso, a gente quer chegar naquela fórmula clássica, que nos permite calcular o cosseno da soma de dois ângulos. Certo, você deve estar reparando que de um lado e do outro da igualdade, existem termos que são repetidos. Por exemplo, você tem A² aqui e aqui. Você tem E² aqui e aqui. Então, a gente pode cancelar esses termos que são repetidos, de um lado e do outro da igualdade, tá certo? A gente está retirando esses pesos, né? De um lado e do outro da balança. Então, o que é que sobra? Do lado esquerdo sobrou 2A vezes E, tá certo? E do lado direito, temos C² mais C², né? Então, isso é 2C². E o restante, eu apenas repeti. Tudo bem? Como a gente quer isolar o cosseno de alfa mais beta, eu vou pegar esse termo todo aqui, ó. Está todo mundo amarrado pela multiplicação, né? E vou jogar para o outro lado. Então, está com menos, ele chega lá com mais. Veja que eu omiti esses pontinhos de vezes. Não tem problema, tá bom? Então, eu vou escrever aqui a igualdade, tá certo? Esse 2C² permanece do lado direito, não mexer. Agora, esse 2AE, eu vou jogar para o lado de lá. Então, ele vai menos 2AE. Tudo bem? Eu espero que sim. Nosso objetivo é isolar o cosseno de alfa mais beta. Então, vamos passar esse 2BD aqui, ó, que está multiplicando, para o outro lado dividindo. Quando a gente passa dividindo, a gente tem que ter o cuidado de não dividir por zero. Mas, aqui está tranquilo, porque B e D são medidas, né? Então, são positivos. Bom, não são zero. O que a gente vai ficar? Bom, a gente vai ficar do lado esquerdo com o cosseno de alfa mais beta, tá certo? O 2BD, quando vem dividindo aqui, ó, o 2C², o 2 vai cancelar com o 2, tá certo? O 2 do C² cancela com o 2 do 2BD. Então, na fração vai ficar C² em cima e BD embaixo, tá certo? Aqui, de forma semelhante, ó, quando ele vem dividindo aqui, ó, o 2AE, o que vai acontecer, né? O 2 do 2AE cancela com o 2 do 2BD, sobra só uma fraçãozinha com AE em cima e BD embaixo. Estamos quase terminando, falta só um pouquinho. Olha para essa fração C² em cima e BD embaixo. Eu vou separar no produto de duas frações. uma C sobre B e outra C sobre D. Se eu multiplicar, ó, C com C dá C² e B com D dá BD, o que eu tinha aqui embaixo. Então, tudo bem, nada demais, tá certo? Essa aqui eu também vou separar em duas, ó. Aqui temos AE em cima e BD embaixo. Eu vou separar, vou escrever uma fração A sobre B multiplicada por uma E sobre D. Então, se eu multiplicar, vai ficar AE em cima e BD embaixo, como eu já tinha no início. Agora é só ser feliz. Repare que C sobre B nada mais é que o cosseno de α. Olha de novo aqui para o triângulo. O α é um ângulo aqui, um triângulo retângulo. O que é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. É o colado sobre a hipotenusa. Então, C sobre B. Então, esse primeiro aqui, ó, esse C sobre B aqui nada mais é que o cosseno de α. E o C sobre D vai ser o cosseno de β, cara. Olha para esse triângulo retângulo aqui embaixo, tá certo? O cosseno de β vai ser o cateto que está colado nele sobre a hipotenusa, né? As medidas. Então, C sobre D. C sobre D aqui, ó, posso substituir por cosseno de β, pela definição mesmo. Então, repetir aqui o menos. A sobre B. O que é A sobre B? Olha para esse triângulo aqui de cima. A sobre B vai ser o seno do α, porque é o separado, né? O oposto sobre a hipotenusa. Então, A sobre B nada mais é do que o seno de α. Aqui está escrito assim, ó, sim, porque o programa que eu utilizei não reconhece eu escrever sen, né, de seno. Eu acho que sim corresponde à sigla em inglês, né, para seno. Bom, eu acho que dá para entender. Temos aqui o seno de α, vai ser o quê? A sobre B, tá bom? E E sobre D vai ser o seno de β. Olha aqui para o β, ó. O seno do β aqui nesse triângulo retângulo aqui embaixo. O seno é a razão entre a medida do cateto separado, no cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, o seno de β vai ser o E sobre o D. O E sobre D é o seno de β. Então, chegamos na formulazinha que a gente conhece, né? O cosseno de α mais β é igual a cosseno de α vezes cosseno de β menos seno de α vezes seno de β. Não é linda essa fórmula? Bom, por muito tempo eu apenas decorei essa fórmula. Vou admitir. Mas aí depois, com o tempo, eu conheci essa demonstração e também tem outras, tá bom? Não é apenas essa daqui, não. Essa daqui funciona com α e β aqui, ângulos de um triângulo retângulo, ou seja, ângulos agudos, né? Claro, não estou considerando α e β aqui como sendo de 90 graus, né? Então, essa fórmula funciona, né? Desse jeitinho aqui, essa demonstração funciona com α e β, ângulos agudos de um triângulo retângulo, tá? Mas a gente sabe que ela vale no geral mesmo. Seja lá qual for o α, seja lá qual for o β, essa fórmula vale. Então, isso aqui que a gente fez ainda merece uma generalização. De qualquer forma, é melhor conhecer essa demonstração aqui do que apenas decorar a fórmula, concorda? Aqui você está vendo como que a gente pode obter a fórmula. E não é legal? Espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!